Fala pessoal, beleza? Parei aqui com meus índios aqui, no meio da estrada E vou mostrar pra vocês agora qual é a melhor arma do jogo pra jogar Qual é o melhor kit, tá bom? Depois de muito tempo jogando, eu descobri que a melhor arma do jogo É essa aqui que eu vou pegar agora, ó Tá, número 1 Esse modelo aqui, ó Ué, cadê? Ah, tá aqui, ó A arma é... deixa eu apertar aqui pra vocês verem Westford Model 1.2, 1 barra 2, tá bem? Essa aqui mesmo Essa aqui também é muito boa Essa de... dá pra jogar... atirar em longa distância Ver se eu consigo dar uma olhada nela aqui pra vocês verem Essa aqui, ó, tá? E os meus índios aqui eu dou pra eles Deixa eu mostrar pra vocês qual é que eu dou Essa aqui não Só as boas, ó Melhores armas Não Essa aqui, ó Westford Model 1 Ela tem o alcance de 110 metros Dano de 162 Tá? Modelo .44 Ela é bem parecida com essa arma aqui, ó Essa aqui que eu tô, ó 162 metros E o dano dessa minha é 396 Aí ela tem 6 tiros Isso aqui, ó Isso aqui é um canhão, rapaz Tá bom? E... Pra comer Apertando o número 2 Esse aqui é o melhor que tem, ó O melhor kit, ó Melhor kit é o Firewet Deco... 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 Decoachon Decoachon Esse aqui Ele aumenta 120 120 a saúde em 60 segundos O outro depois vem o tabaco É 90 e saúde em 6 segundos Esse aqui é o mais rápido, né? Tá bom? Então é isso aí. Então a dica é essa aí. Essa arma aqui, ó. Essa aqui, mais potente. Um dano de 396. E para os índios eu dou essa aqui pra eles, ó. Eu dou essa aqui, ó. A Westford modelo 1. Também que é muito boa. Dano 166. E o resto dos índios eu deixo eles com bastante flecha. Até vou pegar umas flechinhas pra mim aqui, ó. Bastante flecha. Flecha pesada. Tá bom? E com o arco de... Arco de guerra. Ou também o arco, eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês. O arco Eagle. O Eagle aqui, ó. Esse aqui, ó. Não, esse aqui é o Heavy. É, o Eagle Ball. E tem o ar. Tem o de guerra, que é muito bom. Só que ele é mais próximo. E tem o Eagle Bom. Ó. Ele vai mais longe. Ó. Pra ver bem longe. Só que tem que mirar a... Diferente. É o tipo de mira diferente. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí. Esse é um baita jogo. This is my land. Deixa o comentário aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. E... Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei. Agora eu vou pegar aqui. Vamos pegar a galera. E vamos fazer aqui uma das últimas missões que eu tenho aqui no mapa. É aqui, ó. Já tô com 95% tomado. Só falta pegar 4,5%. Falou? Tchau a todos, então. Aí o meu amigo índio. Falou. Tchau.